vai dividir em 10 vezes oh minha linda não a vista oi copadores tudo bem com vocês espero que sim que Deus abençoe grandemente cada um de vocês é novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e hoje é segunda feira gente dia 27 de fevereiro de 2023 vim mostrar para vocês mais uma economia caseira juntando dinheiro olha só eu juntei só nota de 50 reais vamos descobrir quanto tem aqui dentro só de 50 reais eba já começa a poupar já começa a guardar o dinheirinho e pensar no dia da manhã gente só nota de 50 reais eita é poupar quem poupar tem gente olha gente olha 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 já guardaram dinheiro oi gente eita já estamos já já vamos entrar no verde marco né gente e vim aqui mostrar para vocês essa grande economia caseira só nota de 50 reais já juntaram também eita meu vício gente é grande viu é o canal é o canal que mais poupa poupa vocês também só nota de 50 reais olha gente segunda feira da economia olha epa olha gente epa será que tem mentira aí gente olha gente eita olha gente olha gente que belezura de economia olha gente só nota de 50 reais gente olha deixa eu andar aqui olha gente olha uba quem guarda tem calma uuuba não quer cair não é bora papai caia e e e e e epa esvaziou gente olha gente olha olha gente e e e como será que tem aqui olha chapa parou gente olha gente e e e olha olha só quem guarda tem segunda feira da economia se eu fosse você já guardava um dinheirinho hoje tá gente não gastava com besteira e é e é muito dinheiro só nota de 50 pó pra vocês também né gente olha só uba olha gente olha gente e agora vamos contar né gente 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 e 1.250 e 1.250 reais gente pop vocês também olha só 1.250 e 1.250 reais só nota de 50 reais começa a popar hoje gente aguarda o dinheirinho aí e pense no dia da manhã valorize seu dinheiro vamos recontar né gente 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.100 1.100 1.200 e 1.250 eita gostaram gente começa a juntar também beijo